O que representa essa visita ao Rio Grande do Norte, ministra? Eu acho que é mostrar o carinho que o presidente tem com o Nordeste brasileiro, o presidente tem com os produtores rurais de todo o Brasil, mas ele pediu, quando começou o governo, lá na transição, antes até do governo começar, que eu, Tereza Cristina, ministra da Agricultura, desse uma atenção especial a vocês. Tanto é que o governo começou 1º de janeiro, dia 15 de fevereiro, eu já estava aqui fazendo uma visita para conhecer, para lançar o agro-nordeste, e além da água que muitos prometeram, ele está fazendo essa água chegar, ele está fazendo uma coisa diferente, ele está não só dando peixe, ele está ensinando a questão, e é isso que nós temos que fazer, é ensinar a testar, e dar as condições, isso aqui é riquíssimo, eu tenho uma fé. Eu tenho dito aí, tem algumas regiões brasileiras que têm que ficar até bravas comigo, mas eu tenho dito, agora é a vez do Nordeste, isso aqui é produtivo. Acredite, acredite, eu acredito, eu acredito, vocês têm terra, vocês têm luminosidade, e vocês têm fertilidade, é colocar água, trabalho, vocês têm gente, a gente vai trazer assistência técnica para vocês, eu acho que é isso. Eu posso trazer a Embrapa para vocês, através do mundo, não precisa trazer a coisa física, a gente pode trazer a Embrapa, que já está aqui em muitos, muitos lugares, em muitos estados aqui, na região do Narejo, do Rio de Janeiro, e é colocar para trabalhar naquilo que vocês precisam. Então, contem comigo. Obrigado, ministro, obrigado.